Uma viatura da Patrulha Rural da Polícia Militar capotou durante uma perseguição em Uberlândia. Três policiais estavam no veículo e dois ficaram feridos. De acordo com a PM, os militares perseguiam uma dupla que havia roubado uma caminhonete na cidade de Bom Despacho. Em determinado momento, o motorista da viatura perdeu o controle do veículo, que capotou. Durante a perseguição, os suspeitos de 18 e 20 anos também perderam o controle da caminhonete e acabaram batendo o veículo em um barranco. Os dois desceram do veículo e tentaram fugir a pé. Um deles estava armado, mas foi preso próximo ao veículo. Já o segundo suspeito fugiu na direção de um assentamento próximo e foi detido em um barraco. Eles são suspeitos de roubarem uma empresa de cerâmicas em Bom Despacho. Câmeras internas de segurança registraram o momento em que dois ladrões abordaram o empresário e roubaram a caminhonete. As imagens mostram o empresário sentado quando a dupla chega. Com tocos para cobrir os rostos e um deles armados. Os ladrões rendem a vítima, roubam as chaves da caminhonete e fogem com o veículo.